OUH! OUH! Night room em Boa! Olha que ele volta! É lá no pulmado! Bora! OUH! 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 Segunda mulher! Agora começou a passar as mulheres! É comida? Maratona! Maratona! Lá! Lá! Agora começou a desligar! Desligue! 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 Os demais fodermos já passaram na frente! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está passando? Nossa, o que é que está passando agora? Será que o Tanaka não dava aí, eu vi? Se vocês que não vai lá, ninguém vai O que acontece para ganhar é tudo O que é que está passando? Está só mais devagar, pessoal Como o Tanaka também vai ganhar é um jeito E eu vi o Tanaka também Para ganhar dinheiro É um negócio Para ganhar dinheiro Esperar também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Obrigado.